Para nos guiarem em uma fala sobre estratégias para uma jornada de Customer Experience focada no cliente, convido a Ana Carolina, diretora de Estratégia e Customer Experience do Grupo Pão de Açúcar. Ana, seja bem-vinda. Gente, boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. O Lincoln tinha me pedido alguma coisa sobre mim, a culpa foi minha, eu esqueci de te mandar. Mas aí eu vou passar essa vergonha aqui na frente e contar pra vocês coisas sobre mim. Além do que vocês já estão vendo aqui, também sou mãe de pet. Uma vira-lata que faz quatro anos essa semana. Esqueci, aliás, preciso ligar pra creche pra organizar a festinha de aniversário dela com os colegas. Eu gosto de viajar, gosto muito de vinhos. E a parte da vergonha vem agora. Eu gosto muito de música. Eu gosto de cantar. E eu, todo ano, escolho de passar a vergonha de cantar nas bandas das empresas que eu trabalho. Então, assim, é isso, né? Então, aqui falar pra vocês hoje vai ser fácil, dado todas as coisas que já aconteceram. Pensando no lado profissional agora, eu sou diretora de Estratégia, CX, mais recentemente de Data e Analytics, do GPA. Eu não sou de CX, eu não sou do varejo. Eu tô no GPA tem um ano e meio, mais ou menos, um pouco menos. Mas eu fiz minha carreira em consultoria. Eu trabalhei na BEM, na BEM Company, que é a casa do NPS. Então, eu vou falar bastante sobre a NPS hoje. Trabalhei quase 11 anos lá. Tive uma passagem pela Acreditas, Fintech. E tô, como eu falei, há quase um ano e meio no grupo Pão de Açúcar. Eu sei que aqui o nosso formato, em teoria, é eu falo e depois vocês perguntam. Mas eu queria deixar mais aberto se tudo bem com vocês. Se vocês quiserem, tendo perguntas ao longo, comentários, enfim. Pra gente tentar fazer essa palestra mais breve antes do coffee. Que eu acho que tá todo mundo animado aqui pra fazer uma pausa, um lanchinho. Então, vamos lá. Olha. Bom, vamos lá. Então, pra quem não conhece o grupo Pão de Açúcar, a gente tem mais de 700 lojas espalhadas pelo Brasil. As nossas principais marcas são Pão de Açúcar e o Mercado Extra, em dois formatos. Formato de supermercado e o formato de conveniência, né? Com o Minuto Pão e o Mini Extra. Além das nossas marcas próprias, como Qualità, a principal, e Taec. A gente tem quase 40 mil colaboradores e um marco superimportante pra gente. A gente é hoje o maior varejista alimentar online. Isso é parte da nossa estratégia. Eu vou contar pra vocês um pouco sobre a estratégia. Mas, falando aqui sobre cliente, jornada de cliente, centralidade no cliente. O Pão de Açúcar, ou o grupo Pão de Açúcar, né? Sempre teve na missão, no core aqui, nos valores, a paixão pelo cliente, a centralidade no cliente. Como varejista, varejo alimentar ainda, que é paixão, é família, é momentos de celebração. Mas a centralidade no cliente sempre foi pensada muito em atendimento, né? Na ponta, na loja, que é o coração do que a gente faz. Mas, centralidade no cliente que eu quero falar agora, que é a empresa inteira organizar o seu backlog de entregas, o CAPEX. Todas as iniciativas serem baseadas na voz do cliente, e não no que parece que vai dar mais dinheiro no curto prazo. Isso ainda era um desafio. Eu acho que todos, se todos vocês não passaram ou passam pela... Ah, não, isso aqui é uma empresa com cliente no centro. Sim, até a página 2, em que a gente tem que discutir, colocar dinheiro aqui em uma coisa que só melhora a experiência do cliente. E quanto que isso vai trazer. Então, eu vou contar um pouco da nossa jornada em se tornar essa empresa, que toma decisões dessa forma. Então, pra falar sobre centralidade no cliente, a nossa jornada, preciso contar um pouco o que está acontecendo com o grupo. Então, o GPA está num processo de turnaround, que vai terminar esse ano. Desde a entrada do nosso CEO, que, aliás, faz aniversário hoje, eu preciso escrever pra ele. É muito estuduzo aqui que eu estou lembrando nesse palco. A gente está num processo de turnaround, que significa, principais, duas coisas que estão interligadas. Estão interligadas por um grande mote de foco. E fazer menos. E retornar ao básico, ao básico bem feito. Então, a gente tem a nossa mandala estratégica, que eu acho que está um pouco desfigurado na tela, mas quem está vendo nas TVs aqui, não tem nada muito revolucionário. É vendas, com rentabilidade, com foco no cliente, foco em expansão de lojas, nos formatos que a gente sabe que tem mais potencial, etc. Então, é retorno ao básico bem feito. Toda a nossa jornada de centralidade no cliente, ela vem com o básico. Então, eu vou falar muito sobre resolução de fricções em loja, para os nossos clientes, que ainda é 87% da nossa receita em loja física. Então, tem todo um lado do básico operacional e de resolução ali da jornada técnica e resultado de negócio operacional. E, por um lado, também tinha um lado, tinha um pilar muito importante, que era desalavancagem. Então, vocês devem ter acompanhado as notícias aí. A gente acabou de fazer um follow-on, levantamos 700 milhões de reais. E essa desalavancagem também veio muito do básico bem feito, porque a gente tinha uma série de ativos que não faziam sentido, só distraíam os executivos. A gente tinha operação, tinha participação num varejista na Colômbia, tinha participação numa empresa de tecnologia na Europa, tinha uma série de ativos improdutivos. Então, tudo vem culminando, ou tudo vem baseado muito no que eu vou contar para vocês aqui na nossa jornada. É para frente. Aqui está um resumo da timeline. Eu não vou gastar muito tempo nesse slide, porque eu quero falar com mais detalhes sobre cada passo da jornada nos slides específicos. Mas aqui é para mostrar um pouco para vocês que, primeiro, a nossa jornada de centralidade no cliente, usando o NPS como ferramenta, e muito mais do que o NPS como um indicador, mas muito mais o NPS como um sistema, né? Outer loop, o inner loop, o huddle, vou falar um pouco sobre isso ao longo da apresentação, mas ela é recente. A gente começou a medir o NPS em 2022, ou seja, estamos completando dois anos aqui, um pouco antes de eu entrar. ou um pouco antes de eu entrar. E toda essa jornada, ela vem ganhando força. Eu me identifiquei muito com a fala do Ricardo aqui, de começa solitário, e em algum momento você percebe que as pessoas passam a se interessar, elas começam a ver resultado, e até essa virada é muito duro, porque parece que, putz, não vai funcionar, aqui não vai engrenar. E a ferramenta é o sistema que passa por dados, análises, insights que façam sentido, que provoquem mudanças, mas tem o que eu coloquei embaixo aqui no slide, que é fundamental, é a cultura. Então, o que eu já falei um pouco, que sempre o GPA teve esse negócio de paixão pelo cliente, o cliente no centro, o atendimento, na cultura, no coração, ali na alma da empresa, mas especialmente na cabeça da liderança. E no nosso caso, é uma bandeira muito forte do CEO, isso ajuda muito. Mas só o CEO não funciona, porque no dia a dia, você precisa dos VPs e dos times que realmente façam acontecer. Então, essa jornada de, ótimo, o CEO está comprado, ele vai empurrar a agenda, tem o que ajuda a gente, uma herança da cultura de atendimento, a nossa, a Vera, a dona Vera, que foi uma ombudsman super famosa na história do GPA. Então, tem no DNA alguma coisa, mas a ferramenta, a disciplina e o analytics por trás, eu diria que é o resumo de como a gente está conseguindo avançar nessa jornada. Então, vamos lá. Começou em 2021. Aliás, antes de eu começar aqui, eu imagino que a maioria de vocês, mas quem aqui mede NPS? Ótimo. Desses que levantaram a mão, quem usa NPS transacional? Toda vez que o cliente faz uma, compra uma transação. São todos varejo? Que transacional? Não, nem todos varejo. Legal. É, o nosso NPS, a gente tomou uma decisão e segue tomando essa decisão de ser NPS transacional. Porque, como eu comentei, a gente está com um foco muito grande no básico bem feito, que é resolver a jornada do cliente em loja. No e-commerce também, mas eu vou falar muito mais de loja, como eu falei, tem um peso maior na nossa operação. E o NPS transacional, ele dá muito insight sobre o dia a dia da operação em loja. E tudo que está por trás, obviamente. precificação, sortimento, treinamento, facilities, mas nos dá muito mais detalhes e muito mais acionáveis para a gente resolver nas 700 lojas que a gente tem no Brasil. Então, essa foi a primeira decisão. E quando eu cheguei já em 2023, ainda era bastante incipiente. Então, 2022 foi explicar o conceito, o que é NPS. Eu ouvia muito, ainda em 2023, quando eu cheguei, as lojas reclamavam comigo, ai, Ana, mas só 9 e 10 que é promotor? Não, mas 7 já passa de ano, 6 passa de ano. Vocês já devem ter ouvido, já devem ter dito essa discussão mil vezes. E alguém falou aqui em cima sobre experiências que transformam, experiências que agregam, que não necessariamente se você teve uma jornada lisa, isso representa alguma coisa para o cliente. E é o que eu tentava explicar para eles, que o NPS não é o cliente sair bem, não deu certo a minha jornada. É ele sair falando para os amigos, para os vizinhos. Cara, você tem que ir na loja da Pão de Açúcar da Teodoro. É você transformar em promotores, mini marqueteiros que vão sair por aí falando bem da experiência que eles tiveram. Então, eram coisas muito básicas do conceito nesse começo. E a governança ainda muito tímida, né? A gente acompanhava-se a nota, a gente ainda tinha pouca noção do que fazia aquela nota, subir, descer, ficava até uma coisa meio aleatória, né? O que está por trás? Por quê? Não, mas essa semana eu vendi bem, e o NPS caiu, o que eu fiz? Então, mas a gente tinha que começar de algum lugar, né? Em 2023, a coisa... Opa! Começou a melhorar. É... Bastante. E aqui, eu vou contar uma anedota aqui do momento que eu acredito que foi o turning point aqui da gente levar mais a sério como corporação o poder do NPS. Então, a gente... Como a gente mede o NPS, né? O que tem na nossa ferramenta? O NPS em si, anota. E a gente tem uma série de atributos e sub-atributos que aparecem de forma aleatória, com uma lógica por trás, mas que aparecem para o cliente. E o cliente dá thumbs up e thumbs down para uma série de atributos. Por exemplo, preço, atendimento, fila no caixa, encontrei todos os produtos que eu procurava, e etc, etc. E aí, o atributo que tinha mais dislike, ou seja, que os clientes mais davam o joinha para baixo, não sei se vocês querem chutar, mas é o que todo mundo fala, que todo mundo do cliente reclama. Preço, obviamente. Então, entrava-se numa discussão absolutamente improdutiva de... Era o CEO falando, é, o NPS não sobe, mas o problema é preço. Então, a culpa é do VP comercial. Porque ele está errando na precificação. E o VP comercial falava, o cliente vai reclamar sempre de preço. Porque eu faço pesquisa de pricing, eu faço pesquisa de análise comparativa, de competitividade, e eu estou ótimo com os competidores que eu defini que eu tenho que me comparar. E a gente ficava naquela discussão de não, é preço, não é preço, subiu, desceu. E aí que vem a importância de um analytics que faz a segunda derivada da pergunta e a terceira e a quarta e não sossega com... Até a gente chegar em uma coisa que seja um insight útil, né? E aí a gente fez algumas análises que mostravam que sim, a maioria dos clientes falavam que não tinham gostado do preço. Mas o que fazia... Os atributos que tinham maior probabilidade de criar um detrator em primeiríssimo lugar, e até hoje é isso, era atendimento. Em todas as bandeiras. E esse momento foi divisor de águas, em que todo mundo passou a entender que atendimento, por um lado, ele é absolutamente criador de detratores, e se a gente faz análise contrária, que é... A gente, além dos atributos e da nota, a gente tem, obviamente, um campo aberto de comentários. Que hoje a gente consegue fazer análises dos comentários e tirar insights muito quantitativos dos comentários, que é bem útil também. E fazendo essa análise de o que os clientes falam nos comentários, a gente via também que os promotores, a esmagadora maioria deles comentava sobre atendimento. E dos detratores também. Então, a gente falou, pessoal, isso aqui é um puto insight, a gente precisa trabalhar nisso. E aí foram treinados os nossos 38 mil colaboradores de loja ao longo do ano passado, do segundo semestre para frente, nas metodologias proprietárias, o Oscão e o Ágil, que são os procedimentos de atendimento em loja. E a gente, e a partir daí, a gente começou a ser levado muito mais a sério e também começou a produzir insights muito mais interessantes. uma outra coisa que foi muito relevante foi a gente conseguir atribuir ou a gente conseguir correlacionar pioras no NPS em assuntos específicos com os respectivos indicadores operacionais. Então, essa foi uma outra briga boa que eu tive ano passado. A gente começou a ter uma queda de NPS no pão de açúcar, que é a nossa bandeira, nossa bandeira-chave. e a gente começou a notar um aumento de dislikes em disponibilidade de produto. E o nosso indicador de ruptura, que é o que mede se os produtos estão na gôndola, era a estrela do ano, assim. Toda semana melhorava a ruptura, era uma beleza, todo mundo aplaudia. E aí eu comecei a falar, gente, tem alguma coisa estranha, o cliente está reclamando que o produto não está na gôndola. E a gente demorou quase duas semanas para que o indicador operacional começasse a refletir o que o cliente já estava vendo na loja. Especialmente num subindicador específico, que são os produtos que a gente chama de Never Be Out, que é a Coca-Cola, é a Doriana, no Extra, etc. Então, depois desse incidente da ruptura, a gente também conseguiu provar que quando o cliente começa a falar que tem alguma coisa que não está funcionando, não está funcionando mesmo. Não é, ai não, mas foi nessa loja, ai não, mas o cliente deu azar, a gente foi acabando com esse tipo de comentário. Então, foram momentos anedóticos, mas que foram construindo força para a metodologia e foram conseguindo impulsionar a gente nessa jornada. Outra coisa interessante que eu tenho que contar para vocês aqui é em relação ao Inner Loop. A gente começou a fazer, Inner Loop é basicamente a gente responder as reclamações, ou a gente tratar as questões de cada cliente individual. então a gente começou a ligar para clientes detratores, obviamente de forma amostral, a gente não consegue ligar para todo mundo. E ligando para eles é muito forte, uma coisa é você ler o comentário que o cliente fez, que teve uma experiência ruim em loja, falando com ele te dá muito mais cor. E aí uma coisa que a gente descobriu que foi muito, muito grande, que também está tendo um impacto grande em coisas que a gente está fazendo, que eu vou dar um pouco mais de detalhe na sequência, tem uma outra fricção em loja que é falta de exatidão entre o preço que o cliente vê na gôndola e depois o que passa no caixa. E aí alguém falou, você é a persona da coisa que você vende? Eu fiquei pensando, primeiro eu pensei, ah, eu sou, mas eu não sou, antes de trabalhar no GPA, eu mal ia ao supermercado, comprava tudo online, nunca gostei muito no cozinha e tal. E também, então, eu tinha a visão de que, putz, inexatidão, eu como cliente pensava, ah, alguém esqueceu de pôr etiqueta, pôr etiqueta errada, bagunça, mas que bagunça esse mercado. Ligando para os clientes detratores, a gente começou a perceber que era muito menos uma sensação de, ai, que bagunça, ou que desleixo, e muito mais uma sensação de, vocês estão me roubando, o pão de açúcar está me roubando, vocês colocam de propósito um preço errado, para quando eu passar no caixa, se eu estiver desatento, vocês vão cobrar mais de mim. E isso foi absolutamente chocante, assim, imagina que a gente, uma empresa desse tamanho, enfim, mas entrar na cabeça do cliente, entender no detalhe, não só o escrito, mas a emoção que aquele episódio causa, foi muito relevante. E, enfim, a gente tem uma squad agora de exatidão de preço, eu vou contar para vocês o que está acontecendo. Mas, enfim, foram todos análises e procedimentos que foram trazendo mais riqueza para a gente conseguir construir essa jornada de centralidade. E governança. Governança é muito importante, porque aumento de NPS, eu falo isso sempre, eu falo isso toda semana, num dos momentos de governança de cliente que a gente tem. A gente tem dois desafios. Um é manter a nota, a gente subindo, mas o patamar que a gente está é manter, e o segundo é redução de dispersão, ou seja, não adianta uma loja ter 90 de NPS e a outra ter 30, na média, eu estou passando de ano, mas o cliente da loja de 30, ele não está na média, ele não passa metade das compras dele na de 90 e metade na de 30, ele só vai na de 30, quer dizer, ele vai na de 30 até ele cansar de ter uma experiência ruim e nunca mais vai no pão de açúcar. Então, na discussão de manter, elevar o padrão, não adianta chegar na meta, não adianta chegar na nota, você tem que se manter na nota e por isso a disciplina é tão importante. A gente tem alguns fóruns bem importantes, muito regulares e muitos sêniors em que cliente e NPS são foco. Então, toda semana eu tenho meia hora com os dois CEOs, o de supermercado e o de proximidades para discutir NPS e discutir questões loja a loja. A gente lê comentários do Google My Business juntos, a gente escolhe eu e meu time as mais cabeludas que é para eles sentirem na pele o que o cliente está sentindo, a gente coloca as transcrições de inner loop das lojas que a gente chama flop, as piores lojas da semana, vê evolução, as lojas que não estão evoluindo, etc. A gente tem um outro fórum que a gente chama Foco da Semana que é uma reunião de duas horas toda segunda com toda a liderança do VP, perdão, do CEO até gerentes ou coordenadores em que a gente fala resultados da semana passada e ações dessa próxima semana. Vendas, margem, quebra, ruptura, estoque, giro e essa reunião é aberta com os números de clientes toda semana. E além disso, a gente tem um comitê de clientes que é mensal e é para as áreas corporativas. Por quê? Tem muita coisa que se resolve na loja. É limpeza, é o atendimento, é colocar o produto na gôndola, é cortar os frios na finura que o cliente quer. Estou falando isso porque isso é uma dor do cliente. Mas tem muita coisa que é corporativa. Então, o time precisa acertar o nível de pricing, precisa regularizar as promoções, o app precisa estar funcionando para o cliente ativar o meu desconto lá e ter acesso às ofertas. O time de manutenção precisa reformar o teto para não pingar, não ter goteira dentro da loja. Então, tem muita coisa que precisa ser feita no escritório. E esse comitê é para puxar o pé de todo mundo e garantir que está todo mundo trabalhando em função do cliente. E aí, eu vou chegar em 2024, que é quando eu efetivamente estou começando a achar, estou começando a perceber que a gente está conseguindo como companhia trabalhar de forma com o cliente no centro realmente. Porque a gente agora consegue fazer, além de as lojas já estarem nessa dinâmica, de checar o NPS diariamente, todos os comentários diariamente, resolverem os problemas na hora, inclusive, sem precisar, até mandam para mim, gerentes regionais, gerente de loja, olha, Ana, esse comentário, resolvi aqui, não sei o quê. as áreas corporativas, a gente conseguiu criar, a partir dos comentários do NPS, a gente conseguiu criar reportes para as áreas corporativas, apontando exatamente, loja a loja, o que cada área deveria estar fazendo. Então, por exemplo, para o time de manutenção, a gente manda todas as reclamações de calor em loja, que precisa de ar-condicionado, ou de piso que estava torto, o cliente reclama no NPS, e o time de manutenção, agora, já está priorizando o CAPEX, de acordo com as lojas que têm mais reclamação de cliente, em que o cliente sente mais dor. O time de pricing, também, todas as lojas, as lojas que têm mais dislike de preço, e têm mais reclamações escritas sobre preço, são as que recebem prioridade na revisão de nível de competitividade. E tem uma série de outros exemplos, segurança alimentar, também já está trabalhando assim, o grupo de perecíveis, que é um assunto super delicado para a gente. Então, todas as áreas, ou as áreas mais importantes, estão começando a trabalhar assim. A discussão de preço, de etiqueta, que eu comentei com vocês, essa, por exemplo, é um tema muito mais complexo, apesar de não parecer. Porque você pensa, por que a etiqueta não estava lá? Ah, porque alguém esqueceu, ou não colocou. Mas por que alguém não colocou? É, não sei, porque estava fazendo outra coisa. Ué, mas ele não teve tempo de colocar? Bom, pergunta, depois a pergunta, depois a pergunta. O que a gente descobriu é que a gente troca o dobro, às vezes o triplo, de etiquetas que o time de loja está preparado para trocar. Tem tempo de trocar. Isso não é sustentável. A gente nunca vai resolver se a gente não resolver o processo para trás. Não adianta ficar cobrando da loja. Corre mais, vindo, bota mais gente. Não funciona. O penal da loja não para de pé. Então tem um projeto, tem uma squad tratando desse tema, porque a gente, enfim, tem muitas coisas que vêm aí, mas para a gente resolver o problema da etiqueta, que vai muito além de simplesmente cobrar a loja, você precisa botar a etiqueta. Isso não vai ter sucesso. A gente só vai aumentar o turnover, porque o time da loja vai ficar cansado de não conseguir entregar. E acho que finalmente aqui para uma outra coisa que empurra muito a discussão do cliente e que é tricky, mas para a gente tem funcionado, NPS é meta para bônus da companhia inteira. Então isso também trouxe a discussão de cliente para a mesa. Tem dois lados, obviamente, vocês devem entender a discussão, mas está todo mundo trabalhando em NPS, assim como está trabalhando para trazer a venda, assim como está trabalhando para reduzir despesas e etc. Então, eu fecho com alguns resultados. Aqui em cima a gente tem nossa curva de NPS nos últimos dois anos, não está dando para ver, mas a gente ganhou 30 pontos de NPS em dois anos, sem mudança de metodologia, sem mudança de fornecedor, sem nenhuma mudança por trás aqui nos números, é um número puro. Aqui são dois indicadores de like e dislike que eu comentei, que são muito críticos, que é atendimento e fila no caixa. Então, a gente reduziu drasticamente o valor de dislikes. E finalmente, aqui embaixo, é a evolução da nossa base ativa. A gente considera um cliente ativo um cliente que faz pelo menos uma compra ao longo do mês. A gente teve um aumento de 15% de base ativa nos últimos dois anos. Sem grandes expansões geográficas, né? Então, eu tenho certeza, fora os resultados do turnaround que eu mostrei para vocês no primeiro slide, eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. Estamos longe, isso aqui é uma jornada enorme, todos vocês estão passando por ela, mas todas essas coisas que eu comentei, especialmente foco em dados, análises e a disciplina da governança e, obviamente, ter a liderança comprada, acho que estão sendo os fatores essenciais para a gente conseguir caminhar na jornada. Então, espero que tenha ajudado. Obrigada. Muito bom, muito bom. Já temos uma pergunta ali. está aí no microfone. Oi, Ana, tudo bem? Meu nome é Greta, sou gerente de CX no Bradesco. Primeiramente, gostei muito da apresentação e me identifiquei bastante porque acho que o processo de vocês é bem parecido com o nosso também, está bem em linha. E aí, eu não pude deixar de pensar em um desafio que a gente tem para caramba lá no nosso dia a dia pensando em análise do que vem em NPS, que é assim, você falou sempre sobre isso vem dessa loja, isso vem desse canal, mas assim, acho que entender de você não necessariamente a resposta, mas também um pouco dos desafios que você enfrenta pensando que o cliente, quando ele traz algo para a gente no NPS, não necessariamente vai estar segmentado pelo canal, né? Mas como que a gente trabalha esse cruzamento para entender que assim, a jornada e interação do cliente com a marca, ela pode se dar por diversos pontos de interação e a mesma jornada pode ter tido interação com a nossa marca de três, quatro pontos distintos. Então, como que a gente de repente começa a trabalhar melhor a nossa análise para ter mais a visão do todo, pensando em uma visão 360 mesmo do cliente, sem direcionar, poxa, parte desse feedback está para o meu atendimento físico, parte para o meu digital. Então, assim, cara, tem uma dor de jornada, então eu estou falando de uma jornada de checkout, por exemplo. Essa jornada tem esse problema no físico e esse problema no digital. Então, é mais entender um pouquinho de você. No nosso caso, que a gente mede o NPS transacional, a gente realmente quer entender durante a jornada o que são as coisas que estão atrapalhando ou melhorando a experiência daquele cliente. Apesar da gente medir para a loja física, tem muita coisa do e-commerce, de experiências ruins do e-commerce que afetam o NPS da loja física. O que a gente consegue fazer? Nos likes e deslikes, isso fica um pouco mascarado. Nos comentários, o cliente dá muita cor do que aconteceu. Obviamente, o percentual de clientes que responde o NPS e que responde o NPS com comentários, os comentários é muito menor. Mas a gente consegue começar a cruzar informações. então, o cliente no saque, o cliente teve uma reclamação no saque de e-commerce e se acompanhar a jornada de NPS dele e transacional ao mesmo tempo e os momentos que ele teve algum tipo de fricção marcada ou que ele foi detrator ou que ele teve alguma reclamação em social ou alguma reclamação em saque. É uma análise complexa, mas você consegue começar a cruzar a interação em outros canais e entender esses momentos da verdade. A gente descobriu, por exemplo, que um cliente que tem um problema de atraso na entrega severo, com mais de x horas de atraso, ele tem um percentual quase três vezes maior, uma chance quase três vezes maior de dar churn nos próximos vezes do que um cliente que não teve ou que teve alguma coisa menor. Então, depende das bases que você tem, mas você tendo aberto e você conseguindo cruzar isso com o transacional, acho que vai te ajudar. Antes só de mais uma pergunta, quem estiver no canal online pode mandar a pergunta no chat também, a gente consegue abrir o microfone aqui, vai aparecer uma voz do além, tá pessoal, mas é para interagir ali também, tá, por favor. Boa tarde, parabéns pela apresentação, muito boa. Obrigada. Meu nome é Paulo, sou gerente de experiência do cliente na Super Gasbras. A gente tem um desafio lá muito grande, se possível gostaria que você comentasse como é que funciona no grupo, que é no Alter Loop em relação à etapa de comunicação ao cliente a respeito da melhoria que foi feita, né, e especificamente no caso de vocês, pela característica da sua base de clientes, né, que é, você tem uma base de consumidores enorme e de clientes cadastrados menor, porém, ainda assim muito grande. Como é que vocês conseguem comunicar isso para esse grupo tão grande e heterogêneo, né? A gente não faz isso bem ainda. Isso é uma próxima, isso é um próximo item aqui na linha. Então, experiências muito, mais severas, a gente tem um procedimento de retorno para o cliente, ou via o Team DCX, ou via o próprio gerente de loja, mas para coisas mais sérias, do tipo alimento que não estava bom, potencial intoxicação alimentar, coisas assim que são maiores. Agora, questões que acontecem, o cliente reclama porque foi na loja, não tinha Coca-Cola. Em alguns casos específicos que a gente pega, mas é amostral, a gente faz o momento surpresa do cliente, que é escrever de volta ou ligar de volta para falar, olha, a Coca-Cola realmente faltou, vai ser abastecida, tal dia, você quer que o cliente, que o gerente guarde para você, mas muito pontual, a gente ainda não conseguiu resolver uma, ter uma forma de, via NPS, a gente conseguir extrair, checar se isso já foi corrigido e comentar. No SAC, a gente faz isso 100% dos clientes, mas ainda NPS, a gente ainda não faz, mas é um próximo passo que está mapeado aqui. Agora a gente vai ter uma última pergunta ali também. Vai lá, Opa, boa tarde, Carol. Boa tarde. Parabéns aí pela apresentação, pelos resultados ao longo dos anos. Sou o Gustavo Seago, aqui do Nubank, trabalhando bem. Minha dúvida, é a mais curiosidade para saber que você citou muito do Innerloop e dos huddles, como que, e até porque a gente, Pão de Açúcar tem milhões de lojas aí por aí, como que é a frequência dos huddles que você faz, principalmente os operacionais, e a questão dos participantes que entram neles, assim, sabe, de certo modo, para pegar também esse, além das ligações, que obviamente vocês absorvem bem, mas também dando a cor de quem trabalha na loja física e tudo mais, como que isso vocês fazem, como vocês conduzem. Boa. A gente tem os huddles mais sêniors que são com os gerentes regionais, que são, os gerentes regionais, eles têm um grupo de 10 a 15 lojas cada um que eles tocam. Então, semanalmente, tem o huddle com os gerentes regionais e uma gerente do meu time. Na loja, depende do gerente, mas varia de ser de duas vezes por dia ou todo dia, a nossa meta é que seja todo dia o huddle com o gerente e todo o time de loja que estiver presente naquele turno, por isso que são duas vezes, turno da manhã e turno da tarde, mas no mínimo que seja feito uma vez ao dia. Mas o meu time não acompanha porque são mais 700 lojas ao longo do Brasil. Mas o script do huddle na loja é olhar todos os comentários de NPS que foram feitos naquele período e o time relatar coisas que tenham acontecido na loja específicos que eles tenham visto e dividir um caso de sucesso. Seja eu entreguei uma cestinha para uma senhora que estava carregando um monte de coisa eu ajudei uma criança perdida na loja encontrar os pais enfim compartilhar um caso de sucesso. Então a meta é que seja todo dia em lojas que fazem mais que em lojas que fazem um pouco menos. Olha certinho viu parabéns tchau.